Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, quem ontem conseguiu brincar e acertar os números com aquela brincadeira que a prof ensinou de botar fita no utensílio lá do médico da mamãe e pegar o numerozinho? Conseguiram? Espero que sim. E ontem foi quarta-feira, hoje é quinta-feira, quinta-feira. E se ontem foi dia 22? É duas vezes o número 2. Hoje é dia 23. Muito bem, hoje é dia 23. E ontem, na aula de ontem, a prof falou que hoje teria culinária, certo? Então, a prof mandou para Chamilhas a receita do bolo de milho da Galinha Xadrez. Quem fez? Quem ajudou a fazer o bolo? Gostaram? Espero que sim. A prof também fez o bolo. Olha só que delícia. A prof cortou para ver como é que ficou dentro. Olha, dá uma delícia. Pena que pelo computador não dá de sentir o cheirinho, né? Depois a prof vai tomar café. E lembrem, que antes de falar, ai prof, eu não gosto de bolo de milho, porque eu não gosto de milho, que não sei o quê. Experimentem, crianças. Se a gente não experimentar, a gente não tem como saber se a gente gosta ou não. Então, pegue um pedacinho bem pequenininho, Experimenta. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. É bem gostoso. Agora, Nós vamos registrar Essa atividade do bolo da culinária No caderno. Alguns que estão no caderno em casa Têm colado Já a palavrinha Bolo de milho. É só pedir para o adulto Olhar. Mesmo assim, Quem não tem, a prof vai escrever. A prof botou um papel, né? Para fazer um quadro, para escrever para vocês. Vamos lá, então? A primeira palavrinha de BÔ BÔ Qual é a letra? B Depois vem o BÔ O BÔ LÔ O L E o O BÔ BÔ E M I I O BÔ 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 LÔ De M I I O Então, depois de escrever em bolo de milho, quem não tem no caderno, nós vamos enumerar. E de que forma que a gente vai enumerar? Contando quantas letrinhas tem. Uma, duas, três, quatro. Vamos contar com a prof? Cinco, seis, sete, oito, nove. Muito bem, nove letrinhas. Então, aqui embaixo, a gente vai fazer um númerozinho para cada letra. Combinado? Então, aqui embaixo, a gente vai fazer um númerozinho para cada letra.